Semaninha quente, semana muito quente, dá uma olhadinha aí, mente 24 horas por dias, disse o Carluxo Bolsonaro sobre o Flávio Dino, Flávio Dino que tá perdendo completamente a sua moral depois das imagens vazadas a CNN Brasil e a situação complicada. Eu tô vendo aqui, tô vendo aqui, a toque de caixa, a PL da censura que foi aprovado ali rapidamente, passou rapidinho ali o requerimento, sem passar pelas comissões para que não seja discutido, estão pedindo para votar rápido, urgente, há uma ordem, votem rápido a PL da censura. Precisamos calar a boca desse povo nas redes sociais, esse é um ponto. Tô vendo rapidinho aqui uma ação do Shandovski proibindo a visita dos deputados ao Anderson Torres lá na Papuda, meu amigo. Não pode visitar ali não. Por quê? A CPMI chegou, não tem mais como evitar. O Marcos Duval disse em entrevista agora há pouco a TV Senado que o impeachment do Barba é uma questão de tempo, é inevitável, vai cair. O general já caiu, vai cair o Dino e o Barba na sequência. Geraldo Alckmin muito feliz, né? Geraldo Alckmin pode assumir aí a presidência da República, vai começar o discurso do golpismo, aquela história toda que vocês já sabem, ou seja, muitos já disseram, né? Jornalistas importantes desse Brasil já disseram, né? Que o peixe morre pela boca e o Barba não é diferente. Estou vendo aqui o Carluxo partindo pra cima do Dino e vou trazer também, hein? Mais deputados estão aderindo a uma pressão forte pra cima da Procuradoria-Geral da República pedindo a prisão do Dino por atuação no dia 8 de janeiro e entendendo que o Dino solto pode atrapalhar as investigações. Vamos falar disso? Meu Deus, quanto assunto bom! Vamos falar disso agora aqui no nosso canal. Quero pedir pra você, claro, muito importante que você dê o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para que juntos nós possamos aqui continuar informando o nosso Brasil. Vamos lá? Vamos à informação. Estamos só começando. Vamos lá! Muito bem, senhores, vamos começar aqui pela situação do Dino, né? A batata do Dino assando os deputados, fritando o Dino no óleo quente do anseio pela justiça no Brasil. Segundo parlamentares da oposição, o ministro cometeu o crime de responsabilidade e precisa, né? Sobre a mesma conduta, o mesmo modo desoperante, a mesma justificativa jurídica do Anderson Torres estar preso, o Ibanez, que voltou a governar o Distrito Federal ter sido afastado, eles estão querendo aplicar duas questões aqui. Prisão ao Dino, ao general e o afastamento imediato do Barba. Bom, muito difícil. Por quê? Porque o sistema ainda continua pulsando favorável ao Barba. O cara tem a chave de todos os cofres. É complicado. Por muito menos, acredite você, Por muito menos, né? O Bolsonaro já estaria em cana, meu amigo. Falava-se na prisão dele até quando ele pisasse em solo brasileiro, não é? E ainda continuam falando, tentando responsabilizar de tudo quanto é jeito. Deputados da oposição protocolaram, portanto, um pedido de prisão contra o ministro de Segurança Pública e Justiça, ao Flávio Dino, na Procuradoria-Geral da República, a poderosa PGR. A notícia crime, ela menciona o depoimento prestado pelo general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Na oitiva, Dias disse à poderosa Polícia Federal que os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro poderiam, sim, ter sido evitados caso o governo tivesse seguido os relatórios da inteligência apresentados na véspera. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui o seguinte. Eu não vejo disposição nenhuma do general ir para a cana para defender o Barba. Muito pelo contrário. Ele deu o seu depoimento, porque o depoimento primário, depois, não adianta você querer mudar de versão. O que falaram para ele? Ó, isso aí é muito sério o que aconteceu. Ou você estabelece a verdade, ou você vai pagar o pato. E ele disse o seguinte. É completamente improcedente que o titular da pasta responsável pela segurança pública em nível nacional não receba importantes relatórios do órgão máximo da inteligência, disse um trecho do documento. Configura-se, portanto, uma omissão na gestão da pasta da Justiça e Segurança Pública e responsabilidade do noticiado ministro Flávio Dino. Os deputados estão acusando o Dino, portanto, de omissão imprópria conforme o artigo 1º do Código Penal e de crimes de responsabilidade do artigo 8 da Lei nº 1079-1950 por não informar ao GSI sobre o risco de invasão na Praça dos Três Poderes. Se este país, de fato, tivesse uma justiça independente politicamente, hoje estaríamos aqui noticiando a prisão do Dino, o afastamento do Barba e, claro, a prisão com cooperação do ex-ministro do GSI, o general do Barba. Eu continuo, fico aqui porque o negócio está interessante. E a notícia continua daqui a pouco, mas antes eu quero dizer para você o seguinte. Quer trabalhar comigo? Quer trabalhar com a gente? Está cansado dessa CLT que coloca, tipo, como se fosse um teto aí na sua vida? Por mais que você trabalhe, dedique horas do seu dia, arrumou até outro emprego, né? Para você poder ganhar um pouquinho mais e você está completamente sem tempo para passear, para viver a sua família, para aproveitar as coisas boas da vida. Mas eu quero dizer para você, eu estou te convidando para trabalhar. Preste bem atenção. Não estou prometendo para você dinheiro fácil, mágica, coisas miraborantes, não é nada disso. Eu só estou te apresentando uma oportunidade de você trabalhar conosco em uma plataforma incrível que, dedicando algumas horas do seu dia, você poderá, veja bem, trabalhando, poderá fazer entre 2 a 7 mil reais por mês. É isto mesmo que você está ouvindo. Não adianta ficar pedindo dinheiro emprestado no banco, ficar aí trabalhando até quase morrer e não aguentar mais. Não, não, não. Venha trabalhar com a cabeça. Já ouviu aquele ditado que a oportunidade é para ser pega? Não adianta ficar agindo aqui como comunista, esquerdista. Ah, porque o meu patrão ganha muito e eu ganho pouco. Ele fez o que você não fez. Ele agarrou uma oportunidade de empreendimento, trabalhar por conta. E você muitas vezes pensou nisso. Como que eu vou fazer isso? Pois é. O link está aqui na descrição, aonde você será direcionado a uma página. E eu vou explicar para você como é que você faz para ter o seu negócio, trabalhar por conta e somar conosco em uma plataforma incrível. Trabalhar com a gente e ganhar dinheiro de verdade. Link na descrição. Corre lá. Muito bem, dê o seu like. Ele é muito importante para nós. Comenta, compartilha. Dessa maneira você nos ajuda e muito, tá? Olha só, pessoal. Dá uma olhadinha aí. Os parlamentares estão pedindo nessa situação toda referente ao pedido de prisão do Flávio Dino. Por conta do depoimento do próprio general Gonçalves Dias, que deixou claro, claríssimo, que o Dino foi privilegiado nas suas informações, porque era obrigação do GSI informar ao mais alto ou a mais alta patente de autoridade no que se diz respeito à segurança pública, que é o próprio ministro Dino, que só responde ao presidente da república e todos os demais abaixo do Dino, todos são subordinados a ele. Os parlamentares estão pedindo para que haja investigação sobre o caso e que o ministro seja afastado. Também cobram a prisão de Dino pela Suprema Corte do Brasil, o que eu particularmente acredito que não vai acontecer. Por quê? Porque depende da corte, meu amigo. Aí fala para mim aqui. Não. Só se você acredita em Papai Noel até hoje, né? Acredita em Papai Noel até hoje? Se você é o tipo do cara que trabalha o ano inteiro, rala o ano inteiro, né? Paga o preço abrindo mão de coisas para você, para presentear o seu filho, para depois dizer que foi um veinho barbudo do Polo Norte que deu o presente para ele? Você não faz isso, né? Por favor, né? Você é o herói do seu filho. Você é a referência dele. Então, como eu não acredito em Papai Noel, eu não acredito que a Suprema Corte brasileira vai pedir a prisão do Dino. Muito difícil, né? A não ser, não sei, se aconteceu alguma coisa ali dentro ali, que porventura a carta na manga seja colocada na mesa, né? Porque tudo ali é complicado. Segundo o mesmo procedimento utilizado contra o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o Anderson Torres. Então, os parlamentares estão dizendo o seguinte, olha, o mesmo procedimento, mesmo modus operandi, da mesma maneira que o Anderson Torres, por exemplo, está preso, isolado, sem poder receber visita, tem que mandar o Dino para lá, meu amigo. Ah, mas... Não, não. É exatamente a mesma situação dos dois agora. A situação que vocês impetraram sobre o Anderson Torres é a que, de fato, segundo mostram as câmeras que aconteceu com o Dino. O deputado federal Coronel Meira, do PL do Pernambuco, que encabeça a lista de parlamentares que pedem a prisão do Dino, disse que está cada vez mais claro, né, que, mesmo diante das informações, o ministro escolheu não alertar os responsáveis pelas instituições que seriam alvo de vandalismo, disse o general Gonçalves Dias à Polícia Federal acerca do Palácio do Planalto. Ok? Então, assim, resumidamente, o documento traz aqui que, sim, o Dino sabia de tudo, agora fala que depois falou que não sabia de nada, e o pior, além de saber de tudo e de ter sido omisso em relação a tudo que estava por acontecer, ainda não avisou os demais representantes dos poderes, por exemplo. Ele era o responsável direto pela defesa dos três poderes no sentido de comandar o GSI, que faz todo o aparato de proteção da Suprema Corte, do Congresso e do Palácio do Planalto. Tipo assim, ah, deixa o pau quebrar. Mais ou menos isso aí, o que os caras estão dizendo que ele falou, né? Não avisou o Lira, não avisou o Rodrigo Pacheco e também não avisou a corte brasileira para poder se defender, acionar os seus subordinados na questão de segurança. O Carluxo veio a público dizendo que o Dino mente que é uma barbaridade. Carlos Bolsonaro, em vídeo, acusou o ministro da Justiça, Flávio Dino, de mentir 24 horas por dia. A acusação vem após controvérsias envolvendo a invasão das instituições daquele fatídico dia do 8 de janeiro em Brasília, onde o ministro afirmou não ter recebido, isso aqui é muito sério, não ter recebido relatórios sobre a presença de Dino, sobre a presença, né? E também sobre a presença de Dino no dia da invasão. Carlos Bolsonaro afirma que, além de saber de tudo, acompanhava tudo pela janela, foi informado, preferiu se omitir. Flávio Dino é considerado um dos principais opositores do governo do seu pai e vem criticando fortemente a atuação do ex-presidente na sua gestão, em outras questões políticas. A acusação de Carlos sobre Flávio Dino ser um pinóquio desses últimos tempos, 24 horas por dia, é mais uma demonstração de que o governo do Barba não é transparente quando se trata de honestidade na gestão de crise e isso atrapalha a democracia do país. É lógico que a CNN fez aqui um contraponto, né? A assessoria de imprensa do Barba defendeu o Barba e o Flávio Dino, mais uma vez, partiu para cima do Carluxo. Bom, era o que tínhamos até agora, comenta, compartilha, é muito importante, inscreva-se no canal, dê a sua opinião sobre tudo isso, né? E nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais para você. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho